Vou pedir para o Fernando rodar uma animação aí chamada Vida de Zero. Você tem uma vocação danada para viver vida de zero. E esse seu marido, ex-marido, entrou na sua existência para zerificar você, para colocar você aos 50 anos se sentindo um zero-zero. Você entendeu? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Pode ser que ele tenha olhado para você como um zero, tão insistentemente, e tenha violentado você com essa negação tão profundamente, que hoje seja esse o seu valor, o seu número, o seu significado, de acordo com os outros. Mas o zero, minha querida, tem um significado indispensável, indispensável não só na matemática, como na vida. E na vida, ninguém que tenha nascido humano é zero. O espírito humano não conhece zero. Meu áudio vai ficar aberto. Veja lá. Você está se sentindo assim? O zero? O que se diz aí é nós somos todos nascidos. Pode baixar o som mesmo. Nós somos, vou botar um DG nosso aqui, nós somos todos nascidos da mesma matéria. Mas nós não somos iguais no que diz respeito a um monte de aspectos da vida, desde as nossas próprias condições genéticas, as oportunidades que a gente tem na vida, e há pessoas que, aparentemente, nascem no ambiente, no lar do zero, na casa do zero. Onde o pai tem número, a mãe tem número, todo mundo acha que tem um valor. Mas aquela pessoinha é o zero da família, como deve ser assim que a sua filha se sente junto com você, sua filha autista, deve se sentir o zero da sua casa, e foi tratada como zero. O zero só recebe atenção na escola, a atenção que ele recebe. Fora isso, ele não recebe. Toda atenção que o zero vai levando na vida é de molestamento, de maus tratos, de vazação, de brincadeira, de abuso, de desprezo, de menosprezo. E como a pessoa vai se assumindo como zero a vida inteira, ele se torna o bode expiatório de todas as coisas. Tudo é culpa do zero. E tem gente que vai desenvolvendo esse espírito. E o pior é que o zero também vai se auto-vitimando. É assim que os outros o veem, fica difícil para ele achar que ele não é dessa forma. Ele não consegue imaginar que o olhar do mundo é muito mau, é muito maligno, é muito perverso. De que as pessoas chamadas bem-sucedidas no mundo frequentemente sentem inveja do casal mais pobretão. Mas que se beija na boca com amor e vive a sua pobreza com descrição alegre e feliz. Aí vem e maltratam o zero. O zero é o maltratado por todo mundo. Aí chega aí, ó. O outro é o número um. O ranqueado aí. Vem um número acima dele, mas não ajuda. Já está importante. Você foi abandonada pelo marido. Eu sou mal casada, mas estou aqui, varrendo a rua. Foi o que as suas amigas lhe disseram. Conforme a sua narrativa. E lá vai você aí hoje, se sentindo a pior pessoa do mundo, sem significado. E parece que tudo mais vai contribuindo para lhe fazer mais mal. Dizendo, eu já estou com 50 anos de idade, não tem mais nada para mim na vida que me favoreça a chance de um encontro. Talvez você esteja pensando no encontro com um homem. Eu não penso nem nisso de saída. Eu penso que você precisa se encontrar com você. Se não, você vai ficar sendo tratado assim. Você tem que se encontrar com você. Quem não se ama primeiro, não vai encontrar nada na vida. Nenhum amor e nem oportunidades. Não acredite na sua zerificação. Não acredite. Ninguém que foi chamado à vida. É um zero. Mas eu entendo que você está se sentindo assim nesse momento, nesse estado de abandono. Será que tem chance para mim? Minha querida, comece a tomar as decisões que há pouco eu disse a você que tomasse. Porque a qualquer momento você vai ser surpreendida. Surpreendida. Quando a gente se abre, até vidro quebrado à noite parece que é diamante. Quando o coração não ficou totalmente acachapado pela zerificação da nossa autoimagem. E a coisa interessante dessa animação é que a sorte do zero é mudada quando ele decide que apesar de ser zero, ele quer ajudar alguém. Ele quer ajudar um outro zero. Ele se importa com a condição de outro. A condição dele começa a melhorar apesar de nesse momento ele só está sendo espancado aí. Mas está sendo espancado porque tentou ser solidário. Ajudar o zero fêmea que estava ali apanhando e na iminência de ser violentada. E a gente aprende com isso uma lição da palavra do evangelho. Na vida, a gente só é curado quando para de ficar lombendo as próprias feridas e passa a desatar as ataduras dos outros e a pensar as feridas dos outros. Enquanto a gente apenas olha para a nossa própria dor, a gente não enxerga a possibilidade de uma radiância. Quem me dera a você daqui a um tempo nos escrevesse, dissesse, olha, como eu estava enganada. Eu tomei todas aquelas providências e um tempo depois eu encontrei uma pessoa divina. Nunca imaginei na vida que eu iria encontrar uma pessoa tão maravilhosa. ao quebrada pelas mesmas percepções da vida, mas sem nenhum engano de vaidade e de tolice que são as pessoas capazes de melhor aproveitar a vida umas com as outras e de saber que a graça da eternidade habita a singeleza dos momentos de amor e de encontro. Quem me dera daqui a um tempo o que está acontecendo aí dentro dessa historinha fosse um acontecimento na sua vida. Agora, pode prestar atenção. Ali só tem gente ranqueada em sete. Todo mundo ali é o pessoal bem sucedido. Os zeros estão aí, mas estão se amando. E olha lá, como não basta ter um sete no ranqueamento, felicidade não obedece ranqueamento social. Felicidade habita na riqueza do encontro. Então, minha querida, em nome de Jesus, o que eu quero hoje pedir a você... Pode voltar, Fernando. Quero pedir hoje a você é que não acredite nessa sua nulificação, nessa sua zerificação. Saia, tome as providências legais, tome as providências de reorganização da vida, leve a sua filha com você, redescubra a vida com fé. Hoje você está tendo vertigens de medo. Medo de exercer a sua liberdade, a sua consciência. Porque você ficou anos numa rodinha presa. Você viu a história da garota, dez anos ali embaixo, no basement. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo livrar você hoje dessa paralisia mental que tomou conta de você. Senhor, eu sei que a mente fica paralisada quando ela é submetida à escravidão por muitos anos. Eu te imploro que tu quebres essas cadeias. Eu sei que há um caminho humano e psicológico a ser caminhado, mas eu te imploro que milagrosamente tu quebres essas cadeias, que tu partas isso no entendimento da tua filha e ela enxergue. Como de fato ela ficou livre. E permite que ela não lamente a sua libertação. Inverte a percepção do coração dela. Ela ficou livre da humilhação, da indignidade, da desumanidade, da zerificação perversa. Ela ficou livre do acachapamento, do desprezo, do suco de desprezo que ela bebia todo dia há anos. Ajuda a ver que ela ficou livre, ajuda agora a botar a cara pra fora sem medo, a respirar. Ela pode sair desse estado e sairá hoje, agora. E com ela levará a sua filha. E nos contará a intervenção da tua bondade na vida dela. Por favor, agora, inverte essa interpretação. Tira esse pensamento satânico. Planta nela a interpretação da verdade. Pra que ela enxergue com a realidade. De que na realidade ele não foi embora. Ela ficou liberta. E ela vai reorganizar a vida dela. E daqui a não muito tempo ela vai olhar pra trás e vai respirar grata. Grata, grata, grata. Porque ela nem sabia como a vida poderia ainda ser boa aos 50 anos de idade. Eu te invoco esse bem sobre a existência dela. Em nome de Jesus. Amém.